29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Bora rapaziada, iniciando mais um videozinho para o canal, saindo aqui do Barra do Corda. Maranhão em busca do QTH de sossego, bora se jogar. Essa carretinha, essa carretinha com o carro sem carro ali em cima, meu velho. Botei 15 libras nos pneus, quem pula é ela, não vou te mentir não. É isso aí, bora se jogar. Pai do céu, abençoa mais uma viajada aí. Se Deus quiser e ele quer, tudo certo. Olha o favela aí. Esse é o mata-mata, é aqui? Olha o favela. Favela do Berlândia, GFM. Eu não sei que unidade que o favela é não, que ele está sem bandeira, esse cranco. Fio do estopor. Que unidade seja, favela. Ah, tem constelete piorado. Anda com a patinete para você ver, meu velho. Tirei um pouquinho do grava aí, que eu não estou entendendo não. Estou tão ruim. E aí se encerrando mais um dia. Tu é doido. Quando eu estou muito doido, o homem não me... Muito doido. Dê cordinha, senhor. Dê cordinha. Aí, ó. Se jogando, estamos no Tocantins, galera, já. Bebe, bebe, bebe. Babu está gemendo. Amadeça aí. Me peço. Busca de véi, torre live. Busca do tio? Não, aí é jogo. Estamos jogadão. Olha os caras aí, olha os caras. Bora, galerinha. Certezão aí para a galera, se ela não importa a pressão. Curupim chorou. E o couro com medo, viu? Uma mão de quatro e... E taca. Certeza. Certeza. Bem, 153 é o que liga. Em busca do QTH de sossego. Carretinha vazia, Deus é mais. Balança demais. Que eu puxei na caminhonete. Tem que ser carregada, bonecão. Bora jogar. Não tá sempre. Vencer, talvez, ou desistir jamais. É mais firme e forte. Porque lá não tem preguiça. Muita disposição para a galera que tem sangue na via. Percorrer às rodovias brasileiras. Em busca do ganha-pão, em busca de mais um compromisso. Ligar para o K10 e falar assim. Chegue, migão. Manda um chão para mim. Chegue, migão. Chegue, migão. Uuuuh. Uuuuh. Tá vendo aí? É muito louco. O cabelo falou que é só não olhar para trás. É só não olhar, macho. Ainda bem que tá de noite. Que aí eu não fico aqui, ó. 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 E não dá nada É, aqui não gasta nem freio Esse crank aqui Eu vou comer, em busca do QT Várias novidades pra vocês aí nos próximos vídeos Nossa fiorina também tá ficando pronta e vai vir Trem doido Com o carro eu acho melhor galera Com o carro eu boto sendo aí dentro de boa Vamos, daqui a pouco Daqui a pouco nós tá saindo Tocantins E vamos pro Goiás Depois Minas Gerais Mas saiu do Maranhão hoje, pulou pro Tocantins Agora Goiás e depois Minas Gerais Ela atravessa Brasília E taca pra parte de Minas O que importa é que o piloto é louco E a pessoa é branca A pessoa não é fruta Certeza E anda com fonte Tem uns aí que pode ver uma placa de Coca-Cola e tá parando O Wi-Fi Aqui é massa pra dar média pro patrão Mas lá na nossa Rio Bahia e Salinas Aí lá você já entra sem sabendo Falar assim, ô meu Deus Quais virei o carro naquela dona Coração estenta doido Você vê o cara te alcançando o coração Toda hora topa de frente com o dentro da dona do Passanol A Patinete ganhou respeito lá Certeza Aí galera, passou aqui na casa do... Gingada Gingada, hein? Gingada aí, ó Aqui como é que é o nome da cidade, Gingada? Uruaçu Uruaçu Gingada mandando aí vim cá Aqui, ó Tem uma blusa de free pra nós aí, ó Ganhou uns presentes de FM também E o cara é de verdade, hein? Hã? Ia passar e passou mesmo Passou mesmo Fala pra mim que... Ficou aí, sei lá Que hora que é? Não, mas ele falou que vai vim Vamos pra todos Ficou três e doze da manhã Olha aí, ó Três e doze da manhã, galera Vai ver que passou aqui Aí, ó Tá doido, hein? Tá bonito, hein, que sabe? Você gostou? Eu gostei Meu sonho, né? Vai dar certo um dia na vida aí Vai dar certo Em cento e treze Gingada, tá mandando um sal pro pessoal Do canal aí Do Instagram aí, ó É isso aí, galera Valeu aí Gingada é dona do Conexão 153 Do valor, Gingada Tamo junto É nóis Valeu, hein, boto Vai bater uma fotona aí também E postar É, rapaziada Deu ruim, hein, vim? O cara ali com o próximo post É só daqui 40 km Autonomia tá 32 Ih, rapaz E... O posto aqui não tá aberto ainda Agora é 5 horas da manhã Quer dizer que o da frente também Só abre Só 6 e meia da manhã Complicou Já pra você, Gustavo? Uhum Mas é da noite Meu Deus Enrola, mano E agora, Josué? Tava demorando, né, Viníci? Aí, ó Parece que não Ô, meu Deus Olha o tanto de combustível que tem Autonomia Ué, tá aumentando a autonomia Carro parado, 35 É necessário abastecimento É, nós tá vendo Fala aí, rapaziada Vou colocar o GFM001 Finalizar mais um videozinho do canal Que é o vídeo que a gente tava Vindo embora de águia, né? Você não tá te dando um grau na saberosa nova Olha E a Paraty? Paraty, você vai levar ela longe? Nordinha Olha a Nordinha Você vai levar Você quer levar ela longe? Quero Quero lá pro sul Eu que quero Vê que tá doido pra botar live Boreal também é massa Hã? Boreal é massa Boreal é massa Tem um carro ali em cima da carretinha Da caminhonete Vocês vão ver nos vídeos da frente aí Ganhei um carro de presente É É É isso mesmo Inversário meu domingo agora Ganhei um carro de presente Mas esse carro Eu só ganhei de presente Porque tem uma história É isso mesmo Tô feliz, viu, velho Tô muito feliz Ganhei um carro de presente, galera Pensa só pra vocês aí Vamos começar um projetinho novo nele aí Eu vou restaurar ele Colocar uns rodão e baixar E esse eu vou rasgar o recibo, hein Presente Tem um amigo sucatinha me deu lá Dó de preso Onde que eu era sócio Que mexe com cenoura Aí vocês vão ver que teteia que vai ficar Galera Finalizar o videozinho aí Ai, que tucida doida É Dá a volta da viagem da gente A gente chegou ontem Hoje é hoje, entendeu? É, é isso mesmo Tô meio coisado ainda É, eu queria falar um negocinho pra vocês aí Um pedaço do vídeo aí Vocês vão ver Que a gente foi na casa do Do menino aí Postei no Instagram E algumas pessoas foram falar Que eu fui fazer aquilo ali pra Tá, 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 me mostrando Tá, entendeu? Não é Graças a Deus eu não sou assim Não preciso fazer isso pra parecer Ele era um seguidor meu de muito tempo É, já conversou comigo Bem antes Ele sofreu um acidente De moto Mas Eu não sabia que Ele estava acamado E na hora que eu passei na ida Na cidade dele Ele me pediu Que queria topar comigo Pra mim Dar um presente Que era um moletom Pra mim e pro Gustavinho E aí eu falei com ele Pra me avisar Ele falou que Na volta era pra me passar lá Sem falta Que era super famoso Eu, mas o Gustavinho Voltando Ele já começou a chamar nós Passou o contato do Gustavinho E Foi chamando, chamando Eu falei A hora que eu estiver em tal lugar Então eu te aviso Quando eu estava chegando perto Ele me avisou Me mandou a localização Que era pra me ir na casa dele Eu falei Não, em casa eu não vou Porque a gente está na estrada Às vezes a gente tem compromisso Eu estava voltando rápido Não ia voltando nem parceira No DJ Tinha combinado com o DJ Porque Eu tinha muitos compromissos Essa semana ainda Pra acabar Fiquei viajando A semana inteira Aí ele falou assim pra mim Ô irmão Sou super seu fã Já é duas e meia da manhã Aí ó Bozina Zé Bozina Sou super seu fã Já é duas e meia da manhã Eu e minha mãe Estão te esperando Até agora acordar Pra você passar aqui Por favor Vou te dar um presente Eu falei Irmão Dentro da cidade Nossa galera Dentro da cidade Eu não entro Não entro Aí ele falou Porque eu sofri um acidente de moto E eu Estou de cama Falei que você está vendo Então vamos lá Então Que ele não está conseguindo levantar Ó que nós chegou lá Ele sofreu um acidente de moto Ele é um cara Muito querido Gingado E a galera Todo mundo gosta dele Muitos amigos dele Pediu Me agradecer Por ter passado E é isso aí pessoal Dei alguns presentes Pra ele também Do GFM Me deu um moletom Me deu uma camisa E é isso aí Olha aí galera Gustavo vim dar com a camisa Do nosso amigo Vingado Aí ó E estava metendo a mão No som Falou galera Então é isso aí Até o próximo vídeo Papai do céu Posso abençoar cada um E vamos ver Pra onde que a Paraty vai A Paraty pode ser sua A descrição está aí No link Está na descrição do vídeo Tamo junto